Desde o dia 1º deste mês começaram a valer os novos preços das passagens de ônibus interestaduais. O reajuste superior a 7% foi aprovado pela Agência Nacional de Transportes Terrestres. Quem viaja com certa frequência percebeu que o valor das passagens de ônibus está um pouco mais alto desde o começo deste mês. O novo preço é o resultado de um reajuste aprovado pelo governo, que eleva o valor da passagem de quem vai viajar de um estado para outro. O reajuste de 7,048% começou a valer no dia 1º deste mês. Agora, com o valor da passagem um pouco mais alto, os passageiros que estavam habituados a viajar com o preço antigo vão ter que abrir mão até mesmo do cafezinho no bar da rodoviária, pois só assim vão poder continuar viajando sem mexer no orçamento. Esse reajuste já vem da NTT, isso equivale para todas as linhas interestaduais, esse reajuste foi para todas as empresas. Ainda de acordo com o funcionário de uma das empresas responsáveis pelo transporte terrestre no sul de Minas e também no interior de São Paulo, os usuários do serviço de transporte geralmente demonstram insatisfação diante dos novos preços. No primeiro momento a pessoa já assusta, pensa que na maioria das vezes acha que é a empresa que está aumentando a passagem, só que não é, isso já é tabelado pela NTT. Através do reajuste autorizado pelo governo, os passageiros que vão de Guaxupé para Tapiratiba e estavam acostumados a pagar R$ 3,51 pela passagem, passarão a pagar R$ 3,98. Quem vai de Guaxupé para Caconde pagará R$ 6,24. Está um absurdo, porque aumentou muito assim, não estava tanto. Agora eu viajo sempre, mas agora está mais difícil para mim, porque agora aumentou bastante mesmo. É uma época ruim, deveria ser uma época sem que o salário estivesse normal, bom, tudo no status sem que prejudicasse ninguém. Através da empresa em que Kleber trabalha, por dia mais de 400 pessoas viajam com destino à capital e ao interior paulista. Com o reajuste, a passagem para São Paulo passa de R$ 55,49 para R$ 59,15. A passagem para Campinas, que custava R$ 34,41, agora custa R$ 39,59. Sempre eu tenho que estar em São Paulo mesmo, né? Não tem outro jeito, eu tenho que ir, né? Fazer o quê? Mas que está ruim, está, porque aumentou muito e está muito difícil, né? Porque também o dinheiro está pouco, né? Tem que ir, né? Não posso adiar uma coisa com um compromisso meu, né? O reajuste aprovado pela ANTT vale também para passagens de ônibus internacionais. Outras informações sobre os novos valores das tarifas podem ser encontradas no site da agência. O endereço é www.antt.gov.br.